O grave tá batendo Com o paredão ligado E bagaçando o troço Ninguém fica parado O grave tá batendo Com o paredão ligado O bagaçando o troço Ninguém fica parado Só bagaçando o troço O bagaçando o troço A novinha vai descendo O bagaçando o troço Só bagaçando o troço O bagaçando o troço A novinha vai descendo O bagaçando o troço Eu tô na bagaceira, nesse swingado Galera da zoeira, vem bagaçando o troço Eu tô na bagaceira, nesse swingado Galera da zoeira, bagaçando o troço Só bagaçando o troço, bagaçando o troço A novinha vai descendo, vem bagaçando o troço Só bagaçando o troço, bagaçando o troço A novinha vai descendo, bagaçando o troço E essa música aqui é da autoria do Edlin Swing da Paixão Cuidado meu amigo, empreste muita atenção Vem bagaçando o troço, Edlin Swing da Paixão Cuidado meu amigo, empreste muita atenção Bagaçando o troço, com Swing da Paixão Ô bagaçando o troço, bagaçando o troço Se a rovinha vai descendo, bagaçando o troço Ô bagaçando o troço, bagaçando o troço Se a rovinha vai descendo, vem bagaçando o troço Meu surubim, bagaçando o troço Galera de casinhas, ô bagaçando o troço Santa Maria do Cambucá, bagaçando o troço Até minha Paraíba, ô bagaçando o troço Ô bagaçando o troço, bagaçando o troço Novinha vai descendo, bagaçando o troço Ô bagaçando o troço, bagaçando o troço Se a rovinha vai descendo, vem bagaçando o troço Ébili Zumbig da Paixão Ébili Zumbig da Paixão Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um laço e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Desesperada pela casa Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Ébili Zumbig da Paixão Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um laço e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Mas tá sentindo falta da roupa pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Desesperada pela casa Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Ébili Zumbig da Paixão E essa é nossa É do Swing da Paixão Ébili Swing da Paixão Oh, bateu a química Quando eu te vi O meu mundo parou Teu coração acelerou Corpo estremeceu Bateu a vontade Muito louca De querer te amar Seu olhar não deu Teu olhar não deu Fazendo mil loucuras Vou querer te amar E eu queria te dar Um beijo Sentir o sabor Da boca Dizer que te amo Te quero E ficar contigo Pra sempre Eu queria te dar Um beijo Sentir o sabor Da boca Dizer que te amo Te quero E viver contigo Pra sempre Propose Solta o nosso amigo Risca a faca Oh, bateu a química Quando eu te vi O meu mundo parou Meu coração acelerou Corpo estremeceu Bateu a vontade Muito louca De querer te amar Teu olhar no meu Seu olhar no teu Fazendo mil loucuras Vou querer te amar E eu queria te dar Um beijo Sentir o sabor Da boca Dizer que te amo Te quero E ficar contigo Pra sempre Eu queria te dar Um beijo Sentir o sabor Da boca Dizer que te amo Te quero E viver contigo Pra sempre Eu queria te dar Um beijo Sentir o sabor Da boca Dizer que te amo Te quero E ficar contigo Pra sempre Eu queria te dar Um beijo Sentir o sabor Da boca Dizer que te amo Te quero E viver contigo Pra sempre Édilis Swing da paixão Édilis Swing da paixão Eu pensei que fosse fácil Tentar te esquecer Mas no mundo só tem graça Se estou com você Por que isso aconteceu? Não tem explicação Eu preciso de você Dentro do coração Vou lutar Vou lutar Por você Por você Vou te amar Vou te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Vou sonhar Com você E te amar Te amar Te amar Te amar Sou teu fã Teu amor Sou teu anjo Protetor Sou feliz Sou feliz E mais uma vez Quero Ficar com você Só com você Ficar com você Mais uma vez Quero ficar com você Só 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 com você Eu pensei que fosse fácil Tentar te esquecer Mas o mundo só tem graça se estou com você Porque isso aconteceu, não tem explicação Eu preciso de você, dentro do coração Vou lutar por você Vou te amar, te amar, te amar, te amar Vou sonhar, vou sonhar com você, com você E te amar, te amar, te amar, te amar Sou teu fã, teu amor, sou teu anjo, protetor Sou feliz e mais uma vez quero ficar com você Ficar com você, só com você Mais uma vez quero ficar com você Só com você, só com você Só com você, só com você E mais uma vez quero ficar com você Oh, 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 oh É dele swing da paixão Galante a dor e bom de papo fui chegando nela Não demorei muito e a gente picou Falei que era empresário e tinha uma high looks E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não faço de um pião Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa é pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho um caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho um caminhonete Galante a dor e bom de papo fui chegando nela Não demora muito e a gente picou Falei que era empresário e tinha uma high looks E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não faço de um pião Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa é pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho um caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho um caminhonete É beleza, o ving da paixão Jóxima Produções e Eventos Abraço do Boicinho Pra se apaixonar É beleza, o ving da paixão Boa linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você O brilho do seu olhar É que a saudade veio machucar Olhando pro céu Pedi pra você voltar Que é o sentimento Que não tem jeito Já tentei me enganar Fiz de tudo pra esquecer E a verdade é que eu só sei amar Você Pode mais te amar assim Pelo mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Pelo sonho se perder no ar Dói demais te amar assim Pelo mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Pelo sonho se perder no ar Ah, tá E uma linda estrela eu vi brilhar Eu vi brilhar Eu vi brilho de você O brilho do seu olhar E que a saudade veio machucar, olhando pro céu, pedi pra você voltar É o sentimento, que não tem jeito Já tentei me enganar, fiz de tudo pra esquecer, na verdade é que eu só sei amar você Dói demais te amar assim, ver o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim, ver o sonho se perder no ar Dói demais te amar assim, ver o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim, ver o sonho se perder no ar Ébili Zumbig da Paixão Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos meus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo, a tarde De mim vai lembrar e vai sempre saudade Aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos meus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo, a tarde Mas quando chegar o domingo, a tarde De mim vai lembrar e vai sempre saudade Mas quando chegar o domingo, a tarde Aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Voltar Música 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 É dele swing da paixão Música 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 Pensei de mil frases certas pra te conquistar E uma só errada pra entender Música Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Música Conhece alguém que jogou fora um diamante Música Burrice né Mas eu joguei Quem já trocou Quem já trocou Um grande amor Por um instante Burrice né Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre duas vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre duras vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Música É dele swing da paixão Música Conhece alguém que jogou fora um diamante Música Loucura né Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Burrice né Mas eu troquei O coração me fala Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Trocar um pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer mais conversa O coração me fala Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por as vezes Uma aventura por uma paixão Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer mais conversa E agora dorme com essa Não quer mais Ah Chita gravações É dele swing da paixão Tchau, tchau